Oi gente, todo mundo não tá deixando escolher a cor, eu sou a laranja, eu não faço mais Eu adeiro essa... Começou! Começou! O que você vai fazer? Fazer os testes. Quem encostou? Eu não sei. Eu não sou. Quem encostou? É a Laura? Eu não sou. Não sou. Ou é o Miguel? Eu não sou. Eu não sou. Não sou. Quem encostou? Meu Deus, tá cheio de gente aqui. Tá cheio de gente aqui. Tá cheio de gente. Eu tenho que ir vendo essa máquina aqui quem já morreu. Meu Deus do céu. Eu postou, sabotou alguma coisa. Colocando dois, três, zero, zero. Eu já disponei um negócio. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste. Eu fiz o 4177A. Meu Deus! Aí eu fazia. O que foi Miguel? Alguém matou? Ah não. Não, foi a pessoa minha. A Chara encostou? Não. Vem fazer a cor que tomou a ti, se sou eu. Tô completando o número 10. Não é a Laura. Não é a Laura. Vai faz Laura. Clica lá em use. Deixa eu ver. Não é a Laura. Não sou eu. Não sou eu que eu também já fiz isso aí. Quem então? Não sei. Eu poderia fazer esse teste da Plata. Tô dando aqui. Tô dando aqui. Pra cá. Não, que pena. Todo mundo tá usando o arco rosa. Tá. B. O roxo tá ali todo. O roxo tá se cagando. B2. Ele tá ali fazendo tipo assim. Tô tirando a Plata Ate do Isaac. Tô tirando a Plata Ate do Isaac. Falei tudo. Falei tudo. Falei tudo aí. O banco. O banco ele tava me seguindo. Eu nunca fiz essa teste aqui. Tá, não sei. Ah tá. É. O banco ele tava me seguindo. eu ouvi a Laura Laura vai naquela vai aqui lá vem aqui ó que ele faz isso aí que eu já fiz vai aqui ó olha você tem que ver a foto aqui ó ó agora você clica você tem que colocar aqui ó coloca ó olha coloca o a e eu paga você não ó vê esse nome você quer você ó você fez a testa entendeu tem que imitar o coisa tá ali é o branco é o branco e eu tenho certeza que é o branco olá o banco tá me seguindo e o azul os dois azuis morreu e eu eu tô viva o Miguel você traz o carro você morreu e morreu o rio o que eu falei que eu falei que o pedro o pedro o que o pedro é nem tem pedro aqui tem pedro aqui por acaso eu vou expor na movente ele falou que é o pedro e não tem pedro quer dizer que é ele depois eu ia postar o que ele falou que ele falou tem pedro que o prego pedro não tem pedro aqui eu é ele Bora assistir Quem é o anjo do espelho? Todo mundo se preocupou E alguém voltou em mim? Ele não saiu Caraca, ele tem que sair, é ele Ele falou que é o Pedro, cadê o Pedro? Ele tá te seguindo Ele não me seguiu Se eu tiver te seguindo, eu tô segurando Eu até, é só até isso que eu tô fazendo Aqui, ó Eu até aqui, eu até aqui Não tem nada Acho que eu já concluí Total, teste, completo Laura, acho que eu já concluí tudo na minha teste Deixa eu ver Não, conclui não Tá, pode ir pouca teste Legal, se for eu mais uma vez Eu vou te matar Tá, essa aqui Isso aqui, ó Só ligar nos cabos Então eu tenho que pegar do lado correto Tenho que pegar desse lado Agora eu tenho Laura, impostor, tá sabotando tudo Agora o amarelo morreu E o preto e o amarelo morreu Eu sei, eu sei quem é Eu sou a laranjinha Verde, escuro Verde, escuro E, chu, e, e Eu acho que é Eu acho que é o rosa Não Eu acho que é o rosa Não É o verde escuro mesmo E, volta ali Volta ali E, olha aqui, ó Verde, escuro O, chu, e, u Tá, mas dá pra saber, ó Verde, esse Só falta o couro Não sei porque ele colocou o x, u Aí o verde escuro Agora o roxo não quer ver de escuro Se não for ele Ou é o roxo Ou é o rosa É Agora sim Ele foi Não era ele Agora Ou é o roxo Ou é o roxo Corre do roxo É ele É o roxo É o roxo O roxo falou que era ele Não era ele O roxo É É o roxo Laura, abre o mapa Para ver que eu vou usar suas testes Eu estou fazendo Foi posto Tô 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 Ah, isso aqui tá difícil! Meu Deus Eu sei que é É o rosa, é o rosa Ele tava comigo junto com o branco Eu tava fazendo a teste Quando eu acabei O corpo do branco Vota no rosa Eu não consigo votar ninguém Vota no rosa Foi o rosa, fala aqui Rosa Quem? Quem é? Não sabe Não sabe Eu sei Rosa Não tem, tem rosa 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 Foi o rosa Ele era o único junto com o branco O branco, o rosa não me matou, ele matou o branco Só Não, é você rosa Não, é você rosa Ele era muito alto comigo Quem segue Você bota nele Espera Ele atira Não, onde a gente vai sentar? Laura, a gente vai ter que se correr do rosa Por que? Porque ele vai, ele vai voltar Acaba logo o tempo Ele voltou Agora a gente vai ter que fugir do rosa Se ele matar alguém Já era Não, se ele matar Não, ele quer que eu saia da tia Morre, rosa Caraca, morre Laura A gente vai ter que apertar o botão Aperta o botão Eu apertei Aperta Caramba, rosa chata Ele, eu sei que era ele Tchau, galerinha Tchau, todo mundo Tchau O barulho está sendo uma a seguirão